Oi galera, aqui é o Senpai Carlos, esse é o Sensei Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno, dessa vez armados, né? É isso aí. Vocês devem estar perguntando por que a gente está segurando um taco de beisebol e uma toalha. Bom, a gente acredita que com analogia a gente pode explicar melhor o movimento. E através desses dois objetos nós vamos explicar para vocês como gerar muita potência nas artes marciais. Pois é, as duas formas de geração de potência mais comuns que existem. Fica atento aí. Bom galera, então o vídeo de hoje vai ser para explicar. Para explicar para vocês a diferença entre esses dois tipos de geração de potência. Por que é importante você entender isso? Para você pelo menos entender qual é o tipo que você gostaria de usar, qual é o tipo que você usa. E entender essa analogia da toalha e do taco de beisebol. Por que a gente trouxe o taco de beisebol e a toalha? Na Tailândia eles chamam esse tipo de golpe de impacto percursivo de batida com o taco de beisebol. Então eles falam assim que você tem que bater da mesma forma como você bate com o taco de beisebol. Já em Okinawa eles usam a toalha para exemplificar a forma como você deve bater em golpes de efeito chicote. É isso aí. E os dois têm suas vantagens e desvantagens. É importante que um artista marcial aprenda os dois e onde colocar cada um deles. Exatamente. E nós vamos mostrar tudo isso para vocês no vídeo de hoje aqui. Então vamos lá. Falando primeiro do impacto percursivo, da biomecânica do golpe, a gente tem que lembrar que é um tipo de golpe que você coloca toda a sua massa e todo o seu peso corporal num ponto de impacto. O golpe ele só termina porque ele encontra um alvo. Por exemplo, se eu for tacar um golpe, um chute, vamos colocar aqui um guedama-washgueri, que é uma canelada mais conhecida aí. Quando eu chutar, eu tenho que botar toda a minha massa, todo o meu peso no ponto, no caso aqui na coxa do Carlos. Então eu vou usar esse movimento de giro na ponta dos pés para que toda a minha massa atinja o Carlos com muita pressão. Então na hora do golpe, eu só paro porque eu encontrei o osso da perna dele. O meu objetivo era atravessar. Mentalmente pensando, eu gostaria de atravessar a perna dele, mas não é possível porque tem um osso ali. Vamos lá, Carlos. O Carlos aplica o golpe aqui, se eu tirar a perna, ele vai passar reto porque o impacto percursivo, ele só para quando ele atinge o alvo. Isso serve também para outros golpes, como socos, cotoveladas, giratórios. Você tem que pensar o seguinte, quando você vai colocar um impacto percursivo, é toda a massa do corpo para atacar. Sim, geralmente aquele golpe usado para nocautear é o golpe onde você sempre transfere o peso completamente e você não para quando chega o alvo. Você atravessa. Óbvio que tem que entender como que funciona essa travessa, né? Tem que ser mantida a técnica. Eu não posso dar um soco, um direto, por exemplo, para atravessar ele e perder o equilíbrio depois. Se ele sair, o golpe vai voltar. Não pode ser isso daqui e eu perder. Então, técnica permanece. Porém, é diferente eu dar um golpe, onde mantém a mão aqui, onde eu vou bater e voltar e onde eu vou atravessar a mão dele. Então, essa é a maior diferença. Qual que é o benefício é esse? Mesmo se a pessoa bloqueia o golpe, seja um chute ou um soco, o impacto é grande, né? Qual que é uma desvantagem, às vezes, que tem? É que você demora um tempo mais para executar o golpe. Então, por exemplo, num chute, em vez de eu simplesmente lançar o chute, eu preciso transferir um pouquinho mais na massa, pisar um pouquinho para fora. O soco é a mesma coisa. Às vezes geram um movimento maior e caso a pessoa esquive, demora um tempinho a mais também para eu recuperar e voltar à posição inicial. Exatamente. Então, você vê esse tipo de golpe mais frequentemente em artes marciais de contato total. Artes marciais de full contact, como o Wai Thai, o Box, algumas vertentes do Kickbox, o Karatê de contato. Você vê mais esse tipo de golpe. Não que as outras artes marciais não a tenham. Mas, só para exemplificar aqui, para ficar mais claro para vocês aí. Falando agora da biomecânica, dos golpes de efeito chicote, a gente tem que ficar atento que são golpes de expansão e contração, onde a velocidade é o fator principal. Por exemplo, se eu for atingir o Carlos com um direto com a mão de trás, eu não posso jogar o peso como um golpe de impacto percursivo. A expansão e contração e a velocidade são o carro-chefe. Então, se eu for aplicar esse golpe, eu tenho que bater e puxar com velocidade. Algumas desvantagens desse tipo de golpe é, realmente, a falta de contundência, muitas vezes, e a necessidade de você ter uma precisão maior. É um golpe que, se for bloqueado, realmente não faz muito efeito, diferente do outro, onde mesmo bloqueando, a pessoa ainda sofre algum dano. É, exatamente. Então, se você vai aplicar um golpe com mais potência, e ele tem uma chance maior, vamos dizer assim, do seu adversário esquivar, enquanto um golpe mais veloz, ele causa menos dano, mas a chance de você atingi-lo é maior. Uma coisa interessante também, para se frisar, quando estamos falando de danos, dos dois tipos de efeitos, é que o efeito chicote, ele causa fraturas. Então, às vezes eu ataco o Carlos na face e eu consigo quebrar o osso dele, sem com que ele desmaie. Já no outro caso, o impacto percursivo, ao atacar-se na cabeça, causa uma concussão cerebral. Porque quando eu jogo o golpe com o impacto, o cérebro dele chacoalha dentro da caixa craniana, e ao bater na caixa craniana, o corpo desliga, quando ele recebe a concussão. Então, por isso do desmaio. Já o golpe de impacto percursivo, às vezes eu ataco ele, ele não desmaia, mas eu quebrei o nariz dele, ou alguma fratura óssea em algum lugar. Então, é interessante saber isso, para você conseguir pensar na sua estratégia de combate. Pois é, em suma, um golpe chicote provoca um dano mais na superfície, onde acerta, enquanto um golpe de impacto percursivo tem uma força de penetração maior, causando danos, às vezes, em órgãos internos. Não é impossível você causar danos em órgãos internos com um golpe de chicote, mas necessita de uma precisão muito grande no golpe. É, e também o que não quer dizer é que eu não consiga nocauteá-lo com um golpe de efeito de chicote. A gente vê muito isso por aí. Se formos olhar o efeito de chicote, por exemplo, ele é usado por lutadores, ou mais evasivos, ou lutadores que preferem lutar numa distância maior. Então, muitas vezes o jab é usado, não com tanta contundência, mas para atrapalhar o adversário, seu adversário não defender, pegar no nariz, pegar num ponto onde vai começar a atrapalhar ele ali. E o golpe para nocautear é usado de encontro, quando o adversário erra a distância, entra demais. Aí, às vezes, é um golpe de impacto percursivo. Para que você possa notar um uso maior de determinado tipo de efeito, ou efeito de chicote, ou impacto percursivo, em determinadas artes marciais, é interessante que você veja esportes de semicontato e esportes de contato total. No esporte de semicontato, você vê uma frequência maior de efeito chicote, uma vez que o objetivo não é nocautear o adversário. Já nas lutas de full contact, você vê uma tendência maior e um uso maior dos impactos percursivos. É claro que depende muito da dinâmica do combate. Um estilo de kickboxing pode ser muito diferente de um estilo de Muay Thai, por exemplo, onde você vê muito impacto percursivo. Mas, o que uma coisa não exclui a outra, né Carlos? Exatamente. Um bom exemplo, se a gente pegar uma modalidade só como boxe, é você comparar Mohamed Ali e Mike Tyson. Você vê que Mohamed Ali usava uma distância maior, usava muitos jebs, não tanto com contundência, e deixava para usar aquele golpe para bater de encontro no erro do adversário. Enquanto Mike Tyson, menor, tendo que encurtar a distância, com muita força que ele tinha, usava basicamente apenas golpes de impacto percursivo. Cada golpe, uma bomba. Não pode renegar, relegar nenhuma. É importante você saber os benefícios de cada uma, assim como os pontos fracos. Por exemplo, se você não é muito bom para ficar recebendo golpes, bloqueando, automaticamente você acaba sendo um lutador mais evasivo, que prefere esquivar. Os golpes que você vai ter mais segurança de usar são os chicotes, pois você volta mais rápido na sua posição. Diferente de um golpe onde você se compromete mais e muitas vezes não vai conseguir esquivar. Depois vai ter que entrar para o Combrate Franco, entendeu? Da mesma forma, vemos lutadores que não são tão rápidos muitas vezes, isso é um exemplo, que acabam precisando mais de força, né? Aquela lutadora lá, a Rock Balboa, né? Que vai quebrando seu adversário aos poucos. Então, nocautes que acontecem com low kicks, por exemplo. Então, vai batendo, vai batendo, vai minando ali. A pessoa, eventualmente, perde a capacidade de usar a perna ali. Às vezes ela não é nocauteada, mas ela para por excesso de dor ou por não conseguir mais. Exatamente. Então, assim, bate onde tiver que bater, bate. Se você tiver potência, se você tiver essa capacidade de gerar esse tipo de força. O mais interessante, na minha opinião, é você saber que um tipo de golpe não exclui o outro. É claro que é interessante que você se conheça, conheça suas habilidades, conheça seus objetivos, conheça a dinâmica de luta da sua arte que você está treinando, para que você tenha uma clareza maior na hora de traçar o seu estilo de combate. Mas lembre-se, não é porque você é um cara leve que você não pode usar golpes de impacto percursivo e vice-versa. Exatamente. Obviamente, quando você está competindo em uma determinada modalidade, a dinâmica da luta acaba te direcionando para um certo tipo de técnica ou outro. Agora, quando falamos de um ambiente mais geral de autodefesa, ambas são válidas. Você tem que usar aquilo que você é melhor e saber como utilizar aquilo. É, não é o caso de você pensar assim, Ah, para a defesa pessoal, o efeito chicote é o melhor. Para a defesa pessoal, o impacto percursivo é melhor. Isso vai depender muito do que está automatizado e o que você sabe fazer de melhor. Exatamente. E aí, pessoal, qual o melhor estilo para você? O efeito toalha ou o taco de beisebol? Deixe aí nos comentários que a gente quer saber qual estilo você gosta mais, qual estilo você usa mais na sua arte, né Carlos? Pois é, lembrando, ambos são válidos, hein? E, ó, se você curtiu, comenta aí se você tem alguma opinião divergente com a gente, deixa aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, fique atento para os próximos vídeos. É isso aí, galera. Ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que saem semanalmente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.